Como eu adiantei para a senhorita pelo telefone, o caro rapaz exige um período de internação para desintoxicação e reabilitação. Mas esse período de internação é de quanto tempo? Difícil de prever. Vai depender da velocidade de reação ao tratamento. Sim, mas são dias ou semanas? Ah, não. Estamos falando de meses. Vocês precisam entender que estamos tratando não apenas do problema da dependência das drogas, mas sobretudo do distúrbio de personalidade do rapaz. Mas não se preocupe, com os medicamentos de hoje nada é impossível. Ah, quando vocês estiverem com o rapaz, ele vai apresentar um comportamento bastante agressivo. Vai acentuar alguns delírios e é possível até que reclame de perseguições e peça auxílio a vocês. Se vocês pretendem ajudá-lo, nesta hora é necessário bastante firmeza. Não entre no jogo dele. Quero sair daqui, mãe. Quero sair daqui hoje, tá? Senhor doce. Não, não. Isso é remédio. É remédio. Mãe, eles dão remédio para a gente ficar com fome. Dão muito, muito remédio. Eu posso chamar uma pessoa? Não, não, não. Não precisa chamar ninguém, por favor. Vem. Senta, isso é remédio. Vem, meu filho? Tá, sim. Senta aqui com sua mãe, vem. Netinho, não exagera, Netinho. Deixa de ser radical. Você tá até mais forte. Acabou aquela tua magreza de aidético. Isso aqui é tudo enganação. Lá dentro é horroroso. Lá dentro, com um monte de louco, tudo cagado, fedido, cheio de fingida. Netinho, Netinho. Você vai ter que ter paciência. Você vai sair daqui mais equilibrado. Você vai ver. Paciência, porque não é você que tá lá dentro. Porque ela não é uma viciada. Por isso ela não está lá dentro. Eu não sou viciado. Marconha não vicia. Não é isso que dizem os jornais todos os dias. Vicia sim, tanto vicia, que a pessoa começa a roubar para sustentar o seu próprio vício. Eu não quero o meu filho sendo manchete de jornal. Esse jardim aqui é muito bonito. Dá uma paz. Eu gostei bastante desse lugar. Esse lugar nem parece que é tão perto da cidade. Dá uma paz aqui. Eu gostei bastante. Dá vontade de ficar nesse lugar. Por que você não fica aqui, então? Porque ela não precisa. Ela não é maconheira. Pelo amor de Deus, chega de brigar. Eu não aguento. Eu que não aguento. Mãe, eles dão choque nos loucos. Eles vão dar choque na minha cabeça. Eles vão... A despatividade não foi para a cidade de Rio. A despatividade não foi para a cidade de Rio. Eu não sei que eu sou de Deus. E isso seria a própria. Uma coisa que eu não sei. O trabalho vai ser muito bem. Ficou aquela coisa, vocês não sabiam. Não sei. Aqui é só. O que é 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 o que é. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, hein Então, rapidamente Meus do... Meus do... Meus do... Meus do... A árvore pode ser chamada de pássaro Pode ser chamada de máquina Pode ser chamada de carnaval 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 Carnaval